Bom, quando eu cheguei no SEC, na verdade, o que me despertou foi um sonho que eu tive uns seis meses antes, que aquilo ficou comigo, ficou dentro de mim, que foi muito questionadora a respeito do que eu estava fazendo, não que eu estivesse fazendo coisas erradas, tá? Mas foi muito significativo. Eu já conhecia sobre projeção astral, não com esse termo, mas aquilo já existia dentro de mim de alguma maneira, só que eu conheci mesmo graças à minha mãe, que ela acompanhava o Moisés na Rádio Mundial, da época da rádio. E aí, ela um dia foi na biblioteca de Jundiaí, o SEC naquela época estava dando palestras lá, na segunda rodada que teve, indo palestras dentro da biblioteca. E ela foi um dia na biblioteca pegar um livro, devolver um livro e viu um panfleto do SEC lá. Mas ela já conhecia o Moisés, já ouvia ele na Rádio Mundial. Aí ela chegou em casa e falou assim, Aline, o pessoal do Centro de Estudos da Consciência dá palestras lá na biblioteca. Eles falam sobre espiritualidade e projeção astral. Você não quer ir? Na hora que ela me fez essa pergunta, eu disse, sim. Sim, é a única coisa que eu disse. Aí nós fomos, a primeira palestra que a gente foi, foi da Fátima, o Fátima Alves. E depois só dei continuidade, a minha mãe também, né? Mas foi a partir daí, foi graças a ela, o impulso dela. Mas também, eu tenho dentro de mim que esse sonho que eu tive meses antes, uns seis meses antes, foi muito importante porque me linkou mais a projeção astral. E quando ela disse do convite e eles falam sobre projeção, eu não tive dúvidas dentro de mim. Mas então foi esses dois starts, vamos dizer assim, que me impulsionaram e me levaram. E quando ela disse do convite e eles falam sobre projeção, eu não tive dúvidas, eu não tive dúvidas.